Olá pessoal, eu sou o Spike e estou aqui com o terceiro vídeo da série Curiosidade Animal. É gente, hoje eu estou sozinho viu? O Luke não veio gravar esse vídeo comigo hoje, né? Mas tudo bem, em breve ele vai gravar outro sozinho também, né? Bom gente, no vídeo de hoje do Curiosidade Animal, eu vou falar sobre o animal que eu vi quando eu fiz a viagem lá para o Espírito Santo. E eu quero mostrar para vocês, estou falando de um animal que gosta muito de pular nas árvores. E que só existe em Minas e no Espírito Santo. Eu estou falando do... Saguir de cara branca! Fique com a gente, o Curiosidade Animal já está no ar! O Saguir de cara branca é um animal da espécie de macaco do Novo Mundo, que na história foi descoberta pelos europeus na descoberta da América. E que pertence à família dos Calitriguídeos, ou do gênero Calitrigs. Endêmico no Brasil, principalmente nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Viu só, gente? A gente tem um animal exclusivo! Uhuuu! Isso mesmo! É um animal que só tem em Minas e no Espírito Santo. Existem hipóteses de que o Saguir de cara branca é uma espécie propriamente dita. E que surgiu de forma relativamente recente, com dados genéticos, sugerindo uma divergência entre o Saguir de tufo branco e o Saguir de cara branca, há mais ou menos 500 mil anos. Saguir de cara branca é uma espécie de macaco do Saguir de cara branca, há mais ou menos 500 mil anos. Vocês estão vendo? Estou vendo um Saguir lá em cima! Olha só como ele é legal! Ei, Saguir, Saguir, Saguir! Aqui, Saguirzinho! Os Saguir de cara branca são encontrados em áreas de floresta úmida, como florestas de terras baixas e submontanhas. Mas também é encontrado em florestas de galeria. É tolerante a ambientes perturbados e não está restrito a áreas primárias. E comer vários alimentos, desde maçãs até bananas! Então, pessoal, vocês gostaram? Eu também gostei de ver esses animaizinhos muito incríveis! E exclusivos da gente, né? É isso aí! Esse foi mais um vídeo do Curiosidade Animal. E em breve a gente está de volta com mais um. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixe seu like! Não é inscrito? Se inscreva no canal! E vídeos novos? Ative o sininho também, viu? É isso aí! Vou ficando por aqui! E até o próximo vídeo! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!